. . . . . . . . Eeeey! Segure no rabo dela! Opa! Segure no rabo dela! É um flexo! Bruno! Faltou com os braços na cabeça! Não, não perdeu o braço não, meu! Tá bom com essa moto aqui, meus braços não estão aguentando não! Puxa a bunda dela um pouquinho na cabeça! Eu roiei! É ao contrário o botão aí! Sobe em cima! Sobe em cima! O normal costuma ser em cima dela! Vai lá! Vai lá! Espera aí, Lourinho! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Com ele não tem obstáculos não! É pedaleiro sacaneiro! Bem feito! Aeee! Você quer de parede diferente dos outros? Bem feito! Pedaleira! Acabou, pedaleira! Pedaleira! Eu procuro, leva um ar! É! Pedaleira, Juliano! Ah! Pedaleira! É pedaleira! Aquele negócio que tampa vinho também é o nome daquele pedaleira! É igual! Olha! Eita! Epa! Filmou isso! Em dia viu nada! É igual! Eita! 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 Vai lá! Vai lá! Boteu o pé no chão não vale! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai acertar os outros aí, Rabé! Abre! Vai lá! Maguei! Ah, olha! Ah, vou descer de novo. Não valeu, mano. Tá gravando? Fui embora. Corta não, hein? Próximo! A pedaleira de novo? A pedaleira de novo? Pô! Tá por conta de vocês agora! Tá por conta de vocês agora! Tá por conta de vocês agora! Aí é, pô! Tchau, tchau, tchau! Ah, cara! Vem cá pra cima, vem cá pra cima! Vem cá pra cima! Vem cá pra cima! Haha, vai lá! Trilhe! Solta! Vai, vai, vai! Entra! Ah, garoto! Parou, parou! Segura, senhor! Lúxu! Olha a cara dela lá! Olha a cara do trabalho! Pode ir dentro da valetinha! Só firme ela aí! Pode ir dentro da valetinha! Pode ir dentro da valetinha! Pô, carai! Dá valetinha! Não é um valão profundo, não! Entra! Já tá bom! Vamos lá que bruto! Los. Vá! possa... ? Opa! Levanta a bigorna Não, contorna aqui Puta merda, é uma chisarrinha, né? Agora vem tudo Aê, pirameta! Aê, pirameta! Olha lá, ensinando Ô professor, ô professor, quanto que custa? Ô professor, quanto que custa? Ô instrutor Quanto que custa a aula? Aê boneco! Você é bruto! Não era pra ter que pegar aula do bairro, não era Enquanto o bairro falar com você, você faz o contrário que dá certo É É boneco! Você é bruto! Eu sou bruto! Eu sou bruto! Mas você vem no meio da pedra Opa! 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 Nossa senhora da pé! É pra morte carregar, não é pra você carregar ela não, rapaz! É, Guindade! Se não tiver sugestão ali, tinha que ter que quebrar no meio da vez Eu sou bruto! Mas você tem que ter quebrar no meio da vez E aí Você vai me levar Agora você vai drástica E aí Aê Ae, acelera, balança a cabeça, bate no capacete. Ae, moleque bruto! Ae, moleque! Mostra pra Carlos Flávio como que faz, mostra! E se não vai, como é que sobe de tornado, rapaz? É assim que faz, rapaz! É a mesma tela que sobe! Tá pensando o quê? É assim que faz, rapaz! Eu vou descer de novo! Ae, moleque!